O mundo africado O mundo feito de amor Que te ama, que te ama com o seu calor, com o seu calor A fresca de música, que começa, que começa a ter de somar A fia de somar, o mundo feito de amor, o meu café está aqui O mundo feito de amor, que te ama, que te ama com o seu calor, com o seu calor O café, café O café, café O mundo feito de amor, que te ama, que te ama com o seu calor, com o seu calor Par naquitilawan, o kakong, maka-ro-caro Maga-ro-caro, maga-com o seu calor O kakong, maka-ro-caro, maga-ro-caro, maga-com o seu calor Iriririg mo to, nasa kabilang banda kami nang hinahanap mo o pam, 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 fusил O que é isso? O que é isso? O que é isso?